11 horas da tarde? Essa é a hora que você combinou. A gente combinou aqui no estacionamento. Ah, então eu tô perto de você. Você tá de bom, né? Eu tô aqui no estacionamento. Não, não é você que tá de bom, né? Todo dia. Então, eu tô sonhando. Ah, você é raro. Ah, querido, velho. Gostou tempo. Com saudade de você, irmão. Você tá de bom. Como você tá, irmão? Tô bem, mano. Tô firme lá na igreja. Tá bem, mano? Tô, tô. Você que sumiu, cara. É, já faz acho que um ano e meio, né, que eu saí. Ah, acho que faz mais. Ah, mas não é uma fada de igreja agora, irmão. Por quê, irmão? Ah, porque eu saí. Você tá na igreja, vai ficar um fita meio chato, né, irmão? Então, tá, tá. Então tá bom. Como tá dando essa vida? Ah, como eu disse, eu saí da igreja. Agora eu tô vivendo uma vida que sempre eu quis viver, cara. Sei. Ah, agora, que nem eu antigamente dentro da igreja. Não ficava com as meninas. Eu ia com fã que fazia um monte de coisa. Agora eu posso fazer tudo isso livremente. Não precisa citar que ninguém fica no meu ouvido, de pessoa da igreja e tal. Então agora eu prefiro fazer minhas coisas, entendeu? É, porque tá, porque tá. Pegar as meninas. Agora eu faço um monte de coisa, gente. Tá, eu tô lá pro líder de jovens. Você vai criar qualificação de jovens? Ah, dá. Você tá o quê? Pro líder de jovens. Sério? Sério? Dá um ano e quanto tempo você tá lá? Um ano e meio, cara. Um ano e meio, sério? Então tá bombado lá, né, meu? Tá bombado, tá bombado. Tem quantos? Não sei já. É, tem três. Três? Três jovens e um ano e meio? É. Tá de brincadeira, não é? Não sei. Ah, na época que eu tava na igreja, lá eu vi algo de identificação, né? Ah, aqui, ó. Lembra daquela passagem lá? Tinha um monte de guerreiro. E aí eles foram pra um lugar onde os que bebiam água baixada, eles eram dispensados. Não ficaram só presente? Não. Então, esses três, eles ficam tudo na igreja. Esse cara é... Melhado. Ó, dois, uma meia. Diz aqui, uma meia. Você não acredita? Tá vendo? Então, vamos fazer assim, ó. Ó, você é um cara criativo, tá? O que que você tem? Eu sei que você tem alguma coisa aí. Lembra quando eu tô saindo da igreja? Nem, nem. Mano, quando eu tava saindo assim, acho que foi uma semana depois. Eu tava andando assim, lá perto da minha casa, tem uma casa de marruba lá. Eita, Deus! Você é louco? Calma aí, é sério. E aí, eu andando assim... Vai pra lá, tá amarrado, não é presídio. Calma, bicho. Deixa eu falar primeiro. É, bicho, tem que ir lá, não? Não, não tem nada lá. Eu tava andando assim, aí eu vi, olha que lá tinha um negócio brilhão, cara. Sim. Aí, na hora que eu cheguei bem pertinho, eu senti umas máscaras lá. Máscaras? É, eu falei, nossa, né? Aí eu olhei, olhei pro lado, olhei pro outro, não tinha ninguém. Aí eu peguei as máscaras e escondi. Você roubou uma fila? Ah, não é na turma, cara. Era as máscaras. Mas caiu dinheiro. Aí eu pus, e ó. Ah, isso não é uma consequência sobre a sua vida. Nada. Quando eu cheguei... Quando eu cheguei na casa da minha namorada, aí ela tava lá falando, eu comprei o dia a dia e tudo mais. E eu fiquei olhando pra aquelas máscaras. E ela falou, onde você conseguiu? Aí, claro, eu falei que eu peguei na maturna, né? Eu falei, não, eu comprei, então. Nada a gente tá falando de um assunto, que eu nunca mentiria. Aí eu peguei uma máscara, vou até pegar aqui pra você ver. Mano, você não é pacto, não? Você fez? Sim, é pacto. Colocando esse negócio. Aí eu fui lá e peguei essa máscara. Nada que eu peguei essa máscara, a gente tá falando sobre a verdade, que eu coloquei a máscara, que eu comecei a mentir. Nem eu entendi. Vai mentir pra outro, velho. Eu tô falando sério. Eu não acredito nessas coisas, velho. Tô falando pra você... Ixi, peraí. Tá ficando ficando? Peraí que eu sou uma coisa. Olha, é meu namorado. Eu marquei com ela que eu morro há quatro horas da tarde, ela também tá lá. Vira usar a máscara. É, você vai ver como funciona. Alô? Oi, amor, tudo bom? É, eu sei que era pra pintar aí, mas é que a minha mãe tá com o diarreia. E que a gente tirou? Ih, mãe. Ah, mãe, tô na igreja, mãe. Tô, tô. Tô sim. Nossa, mãe. Tá mal mover aqui, mãe. Nossa, olha, olha. Tô sentindo aqui, ó. Se ele canta, se ele pula, se ele dança, se ele faz tudo. Nossa, mãe. Vai ter que desligar. Muito sal, muito sal. Mãe, daqui a pouco, daqui a pouco eu falo contigo. Tchau. Mais. O que que eu falei pra você da máscara? Caramba, mano. Você já mentiu alguma vez pra sua mãe? Dessa forma, não. Tô falando pra você, cara, que essa máscara tem poder. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ver o tanto de máscara que tem aqui dentro, ó. Mano, esse baguinho tá meio... Não, calma, não. Devolta uma máscara, esse aqui é meu... Vamos fazer o seguinte, a gente já que não tá no shopping ainda bem, ó. Tá, tá no shopping. Vamos dar uma volta agora no shopping, vamos conversar com o outro. Mas depois vai com o que? Você vai comigo. Depois que a gente conversa. Não. Você vai comigo. Não, não, não. O que é isso? 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 Arrebenta ele, vem, vem, vem Peraí, peraí Peraí, peraí A palavra, peraí De palavra, os caras tem uma no chão O que o cara tem uma no chão Olha o cara de fogada, esse aqui O cara tem um de ferrada, a outra São bracelha dele, tem uma corteira Mano, foi esse maluco Quando eu tinha 5 anos Esse cara tá tremendo Foi o seguinte, porque essa máscara aqui Essa máscara aqui, cara Vai fazer com que ele tinha queixado na hora Doito Tá brincando Tudo bem pra descer? Jiu Jitsu também? Jiu Jitsu Então deixa eu ver se possível